E vamos ver a casa de Bruna Cordeiro de Sumaré, ganhadora do prêmio aqui da Marabras. Boa tarde, olá Carlos Batista, tudo bem? Eu fiquei sabendo do concurso através do seu programa que eu assisto todos os dias. A sala ficou renovada, bonita e ficou muito mais fácil para trazer a galera para assistir o jogo do meu verdão. Agora é bagunça total e vamos assistir o jogo aberto regional. Até a próxima e eu vim agradecer a Band e a Marabras pela oportunidade que me deram. Até mais, um abraço, obrigada! Palmeiras, palmeiras, dale, 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 porco, dale, 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 porco. Dale, 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 porco, até o papagaio, é palmeirei, Carlos Batista. Que legal, Bruna, parabéns, um grande beijo para você. Chegou a hora, agora vamos lá, os mais, começar pelos mais bonitos, vai? Vamos ficar só com os bonitos, não tem necessidade de falar de feio. Mais bonito do Guarani? Do Guarani, Thiago Gentil. E da Ponte Preta? Diego Sacomã. O mais feio do Guarani? Siloé. Siloé. E o mais feio da Ponte Preta? Tá rindo? Então vamos lá, Siloé é o mais feio do Guarani, troféu para ele, Circo dos Horrores. E o mais feio da Ponte Preta, rindo, os mais bonitos eu não faço nem questão de lembrar. Mas isso também não, ser mais bonito não significa jogar bem ou não, né? Há já visto os nossos melhores do mundo, né? E vem aí, Neto Locke, tá chegando no pedaço. Um abraço, tchau! Se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção na minha posição.